É violeta, por que lá? A gente tá puxando? É violeta, por que? Agora tá ligado. Tá ligado, vai ligado. É pra hoje, por que lá? É pra hoje que você tá ligado. Quase, quase tudo que você tá ligado. De vez em que a lá vai ficar aqui. Que bom, vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.